Salve, marotada ligado no canal! Eu sou Israel Santelena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, desce aqui embaixo, clique no botão vermelho, inscreva-se, não esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro do que rola aqui no canal. Lembrando, rapaziada, que o YouTube tá uma verdadeira bosta, turma. Só hoje eu perdi 15 inscritos, rapaziada. Isso mesmo, a galera se inscreve no canal. Quando sai, vai pra ver o vídeo ou vai entre outros vídeos, a galera volta e não tá mais ali, não tá mais inscrito no canal. O YouTube tá tirando. Então é muito importante, se você clicar no botãozinho vermelho, você atualizar a página e voltar no canal pra ver se você realmente está inscrito no canal. A mesma coisa acontece com o like, rapaziada. Você dá like, tá, deu like. Acabou o vídeo, assistiu tudo, deu like, vazou do vídeo. O YouTube tira o like. Se tu voltar no vídeo, teu like não vai tá lá. Então é muito importante você assistir o vídeo, se inscrever no canal, dar o like e depois atualizar a página e voltar pro YouTube pra ver se teu like tá ali e se você ainda continua inscrito, porque ele tá tirando muitos inscritos do canal. Até que fim o canal chegou aos 4 mil inscritos. Quero agradecer a todos vocês de coração por fazer parte disso. Se inscrever no canal, deixar like, compartilhar, deixar comentário, mandar pros amigos no Facebook, no Messenger, no WhatsApp. Muito obrigado, rapaziada. Sem vocês, não tinha como o canal chegar a 4 mil inscritos tão rápido assim. Então eu espero que vocês agora ajudem nessa meta aí de 5 mil inscritos. Vai que rola um sorteio aí também. Então, chega de enrolação. Eu sei que vocês estão ansiosos pra saber quem foi o ganhador do sorteio do Shape da Cisco, rapaziada. Até que enfim. Quero agradecer muito a Skate dos Sonhos aí, que enviou o Shape pra nós. Enviou não, né? Mas que disponibilizou o Shape pra nós. Pra nós estar fazendo esse sorteio. Eu vou entrar no e-post, vou ver todos os detalhes. Vou entrar no Instagram, vou entrar no Facebook. Vou ver se todos cumpriram as regras. Todos não, né? Um, né? Porque vai ser um ganhador. O que estiver no topo, eu já vou entrar no Instagram. Vou ver se ele marcou os amigos na foto. Vou entrar no Facebook, vou ver se ele marcou os amigos na foto. E vou ver se ele tá no topo do ranking do e-post. Lembrando, rapaziada, que não vai ser eu que vou enviar o Shape. Vai sair o Shape direto da Skate dos Sonhos pro ganhador. Quero agradecer muito, de novo, a vocês e também a Skate dos Sonhos por estar proporcionando esse sorteio. Vamos ao resultado. O link vai estar aqui na descrição da Skate dos Sonhos também, pra vocês lá dar uma olhada. Muito da hora, ajudou o canal. Então vai lá e fortalece. Vamos ao resultado. Vamos ver quem é que tá no topo do ranking do e-post. Que vai levar o Shapeão da Cisco pra cá. Entramos aqui no e-post. E quem tá no topo do ranking com 155 pontos e logo abaixo 130. Mano, eu queria dar premiação, pelo menos, pros três primeiros. Mas, infelizmente, nesse sorteio não deu. Só vai dar de dar premiação pra um. Que foi o Ricardo Marley. Que tá no topo em primeiro com 155 pontos. Logo abaixo vem o Eric Felipe com 130. Que ajudou muito o canal aí. Que também compartilhou. Eu vi o trabalho que ele teve de compartilhar. Sempre compartilhando no WhatsApp. Sempre no Facebook. Sempre dando aquela divulgada legal. Quem sabe aí nos 5K não rola um sorteio maior com mais coisa. Pros três primeiros. O Carlos Iuri também fortaleceu muito. Muito obrigado de coração. Por estar sempre compartilhando os vídeos. E que continue compartilhando os vídeos. E vamos fazer esse canal crescer. Chegar aos 5 mil mais rápido ainda. Então, agora eu vou entrar aqui no Instagram. Vou ver se o Ricardo Marley fez todas as coisas. Se marcou os amigos. Vamos ver o que que rolou aqui. Vamos entrar aqui. Aqui. Já tô aqui no Instagram. Na foto oficial aqui. Não vai dar de ver a foto. Já abri a foto. E aqui ó. Ricardo Skating. Ali ó. É o Ricardo Marley. Ele marcou os 3 amigos na publicação. Quero muito esse shape. E levou o shape, mano. Parabéns aí por ajudar o canal. Conseguiu levar o shape. Vamos entrar no Facebook. Vamos ver se ele fez tudo certinho. No Facebook ele também marcou ali ó. Ricardo. Ricardo Augusto. Também marcou as pessoas no Facebook. Vamos entrar agora direto no Facebook dele. E vamos ver se ele compartilha os vídeos aqui do canal. No topo do ranking ele já tá. Provavelmente ele tá compartilhando muito. E já de começo entrando no Facebook. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Já viram aqui que tem um vídeo meu aqui ó. O vídeo novo que eu lancei. Ele já compartilhou. Marcou todo mundo aqui. Aqui logo mais pra baixo. Já mais um vídeo aqui compartilhado dele. Então o cara tava compartilhando muito. Muito obrigado Ricardo Marley. E você levou o shape da Cisco pra casa. Quero agradecer aqui a todos do ranking. Todos que ajudaram. Todos que fortaleceram o canal de alguma forma. O Carlos Yuli. Um grande abraço aí mano. Muito obrigado. O Eric Felipe aí que ajudou muito mano. Ficou um tempo sem comentar. Mas ajudou muito o canal. O Riquinho. Toda a galera que participou do sorteio. Ajudou muito. Muito mesmo. De coração. Então foi isso o vídeo galera. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns aí pro Ricardo Augusto. Ou Ricardo Marley. Que ganhou o shape aí meu brother de coração aí. Que sempre compartilhou os vídeos. Deixou o like. Então rapaziada. Lembrando que agora o tempo tá bom. Dá um check aí ó. No tempo. Solzão ó. Vai ter muito vídeo de skate. Essa semana rapaziada. Muito vídeo de skate mesmo. Então confere os vídeos. Também rolou o skate de rua aí. Com o meu brother Yuri. Vai estar aqui. O card aqui em cima. Pra vocês darem uma olhada. E também deixa nos comentários. O que tá achando do quadro. Skate de rua. E se deve voltar também. O quadro 5 tentativas. Que faz uma cota. Que eu não posto. Do 5 tentativas. Então é muito importante que vocês deixem nos comentários aí. Qual o quadro que vocês querem pro próximo vídeo. Se é o 5 tentativas. Ou mais skate de rua. Ou skate na pista. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho no YouTube. Valeu. Até o próximo vídeo.